E hoje eu quero comentar com vocês alguns problemas que eu tive com o Galaxy A55, carro-chefe que muita gente tá gostando dos conteúdos dele. E esse vídeo vai ser mais dinâmico, sem roteiro, vou falar de frente pra câmera e tal, sem o aparelho mesmo, mas vocês com certeza vão se identificar. O que acontece? O Galaxy A55, ele é um celular muito bom, muito custo-benefício, mas ele apresenta algumas coisas chatas, como por exemplo, aquele lance da tela com cores lavadas. Sim, já fiz um vídeo dedicado e exclusivo, que não é, na verdade, uma exclusividade do A55. Tem no A15, tem no S24, em outros modelos. Na verdade, começou no S24, né? E daí a Samsung passou para outras telas. E sim, é muito ruim, se vocês verem, quem tem, pega e dá uma olhada e compara com um celular mais antigo, um Galaxy S23, S22 ou um A54, que seja, que vocês vão ver, que parece uma tela IPS LCD. Sim, verdade mesmo, mas tem uma justificativa. A Samsung falou que atualizou as telas para esse novo padrão, para evitar aquele problema de linhas verdes, né? Linhas verdes, linhas roxas, que basicamente ficava uma listra na frente do aparelho aí, incomodando totalmente após uma atualização. E daí você tinha que simplesmente trocar a tela. Não tinha o que fazer, não tinha como reparar. Então, a Samsung viu que tinha muita gente comentando no reclame aqui, falando nos fóruns e tal, ou mesmo processando ela, né? Mesmo entrando na justiça com razão, né? Porque se acontece uma coisa com o seu celular novo, você tem todo o direito de fazer isso, desde que você esteja correto, né? E nesse caso, o consumidor estava correto sim. Então, ela se preparou e fez esse novo padrão de cores aí no A55. E daí, aconteceu isso que muita gente não gostou. Ela está prometendo uma nova atualização, né? Mesmo prometeu que é um novo padrão, mas ela disse que não vai ficar tão saturada, uma tela tão saturada quanto a do S23, mas vai deixar meio termo aí entre o S23 e entre o S24, né? A tela do S24 é muito superior que a tela do A55. Eu acho que é mais no A55 que ela errou nessa tonalidade de cores, né? Mas espero que venha uma atualização e corrija isso. Eu acho que esse é o maior problema, né? Que a gente pode encontrar no A55. Outra coisa que não é exclusividade do A55, na verdade, de todos os modelos, né? Até mesmo dos tops de linha, mas eu acho que acontece mais em intermediários, não sei porquê, pelo menos nos meus testes aqui, são bugs de software, né? Que não seria uma culpa necessariamente do A55, né? Mas sim, seria problema de software também. Geralmente, quando você vai lá e atualiza o aplicativo, esse bug some. Mas o que acontece? Quando eu estava usando o A55, do nada a câmera fechava, ou principalmente em redes sociais, no Instagram, no Facebook, o que que seja, pegava e também bugava, né? Ou congelava por alguns segundos, né? Quando eu estava rolando o feed, vendo stories, essas coisas aí. Ou então, simplesmente, assim como na câmera, pegava, congelava por uns segundos e fechava do nada. Ou às vezes fechava do nada, né? Dava esses bugs, sim. E eu estou usando o S23, o S24, que são tops de linha. E dificilmente esse tipo de bug está acontecendo, né? Eu lembro que acontecia muito lá no passado, no Galaxy S8, no S7, mas isso já ficou lá atrás, muitos anos atrás. E daí, pegando o A55, eu tive um resquício disso. Falei, caramba, parece que eu estou usando celular antigo com aqueles bugs, né? Como eu falei, pode acontecer, né? Mas no A55 parece que estava demais. Eu acho que eles deveriam dar uma melhorada nesse quesito aí, né? Porque, poxa, um A55 é um celular muito bom, né? Intermediário-primo. Então, ele deveria ter uma estabilidade melhor. Não esse tipo de problema que está ocorrendo, né? Tá bom. Outra coisa que eu achei meio chata também, né? Que eu comento lá nos meus vídeos de pontos negativos e positivos, é que o design dele é muito genérico. Muito parecido entre si com o A54 e modelos mesmo A15, que o Samsung perdeu a sua identidade, né? Vamos ser sinceros, acho que muitos inscritos aí concordam comigo que os modelos da Samsung estão muito genéricos. Também gravei um vídeo exclusivo para falar isso e o A55 não se difere, né? Ele vai ter o visual muito parecido. Aquelas três câmeras na traseira, tal. Colocaram uma câmera macro, né? Só para, acho que juntar com o visual, que é uma câmera quase que inútil, né? Porque você consegue ter uma resolução melhor na câmera principal com zoom, né? Então, essa câmera macro aí foi só para encher linguiça. Porque se vocês pegam aí o Galaxy S23, S24, os tops de linha, eles não têm câmera macro, eles têm uma câmera zoom. Câmera zoom de 3X óptico, 5, o que seja, é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que uma câmera macro. Eles colocaram, acho que para combinar com o design, né? Colocar três câmeras na traseira e tal. Alguns celulares da Samsung se diferem no entalhe, né? Alguns têm entalhe de gota, outros têm um entalhe menor, outros maiores, mas é a mesma coisa, cara. Mesma coisa, a parte traseira está muito parecida. Por se tratar de um intermediário premium, eu acho que está genérico demais e eles deveriam ter melhorado nesse quesito, né? E de resto, pessoal, não tem nada mais muito relevante. Como eu falei, está um aparelho bom, né? Eu peguei as coisas principais aqui. Uma coisa que talvez me incomodou um pouco e talvez te incomode é o alto-falante. Que, apesar de ser bom, eu acho que faltou volume, faltou um pouco de graves, né? Um alto-falante estéreo. Mas eu não sei, eu acho que faltou encorpamento, né? Encorpação, encorpação, essa palavra existe, mas falta um áudio mais encorpado, né? Tipo, não comparando com os tops de linha, né? Se a gente compara mesmo com o A54, parece que teve uma reduzida, um downgrade, né? Ficou um pouquinho pior quando você vai ouvir as suas músicas e tal. Parece que está tudo muito junto e misturado, sabe? Alguns alto-falantes aí de respeito, né? Para quem é audiófilo, eu não sou. Mas eu gosto bastante dessa parte, mas não me considero audiófilo, né? Até porque eu tinha que ter um entendimento muito maior, né? Eu que não sou audiófilo, não estou curtindo esse celular. Imagina, no caso, o alto-falante desse celular. Imagina quem é. Parece que os instrumentos, eles estão tudo muito juntos, né? Não é igual um alto-falante decente que você ouveu a bateria separada aqui, dá para ouvir o vocal, dá para ouvir a guitarra e tal. Parece que está tudo alinhadinho, né? Quando tem um alto-falante de qualidade. Já no caso do A55, não é assim. Mas, quando você coloca um fone de ouvido Bluetooth de qualidade, um Galaxy Buds 2, Buds 3, aí contorna totalmente esse problema, né? O lance mesmo é no alto-falante. Aí, é bem chato. E bom, pessoal. Poderia citar outras coisas. Que a construção poderia ser melhor, né? Que ele também não fica certo com determinadas películas, né? O leitor de digitais também não funciona. Você tem que colocar uma película mais fina e tal. Mas isso daí é de praxe. Eu acho que nem adianta comentar. Eu quero saber agora de você o que achou do Galaxy A55. Achou que esses pontos que eu disse são relevantes, né? Ou que são coisas que não tem nada a ver. Tipo assim, coisas que são meio... Ah, até buguei agora. Eu falo... Mas o que você acha? Que são coisas relevantes ou coisas irrelevantes? Comente aí que eu vou gostar. Se você quiser comprar o A55, link de desconto aí embaixo. Comprando por lá, você ajuda o canal com uma comissão, beleza? Dá essa moral aí que eu estou sempre me esforçando por vocês. E é isso. Aquele forte abraço de sempre. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!